Mais de mil se habilitou pra fazer parte da quadrilha Nessa sexta-feira fria, hoje o dia tá chuvoso, são dez horas da manhã E eu vou ligar no caroço, se o irmão tiver dormindo Eu vou ter que acordar ele, preciso do celular Do meu irmãozinho baby, o que planeja é pra nós Uma fita de um milhão, é de um empresário rico Que mora numa mansão, toda vez seis da manhã Ele sai de terno e gravata, vai pro seu escritório Que fica lá no Gonzaga, ele chega mais ou menos Dez horas, dez e quinze, eu vou passar a caminhadora Escuta, é o seguinte, vamos precisar do boy É pra disparar de nada, picadilha de boyzão Ninguém vai desconfiar, Luquinha dentro do carro Meu parceiro não esquenta, qualquer coisa bate o fio Em caso de emergência o empresário tá chegando Vamos, esse é o momento Vamos enquadrar o comédia dentro do estacionamento Nós só tem que esperar ele descer do Corolla Nós pega a maleta dele, eu sei que tá cheia de dólar Na hora da divisão, é mais ou menos assim Tem um custão a mais, é mil pra tu, mil pra mim Mais de mil se habilitou pra fazer parte da quadrilha Um fuzil pra cada um, cada um catouca ninja Mais de mil se habilitou, fez parte da quadrilha Um fuzil pra cada um, cada um catouca ninja Assalto bem sucedido, passou na televisão A periculosidade, a facção em ação Várias plaquetas de cem, acertamos nesse bang A metade do dinheiro foi gastar em bala e funk Todos de tubo na mão e garrafa de wish Só se via doze pinos, só se via plumadisc Só se via vários primos, um cumprimentando o outro E que momento de luxo, com vários cordão de ouro Só se via a mina gata e os MC cantando E várias pop de linha, tudo nos rodeando Tava todo mundo junto, só os outro dos 5, 7 Ao som do proibidão e o barulho da ornete Do nosso lado é difícil, tu fica desanimado Baladinha muito louca, detalhe Bale em São Paulo, junto com a rapada Moca, moca, baixa, moca, alta Zona Norte, dona Sul e toda rapaziada E no chão lá de São Paulo, nós monstro do litoral Salve, salve pro primeiro comando da capital É conceito de bandido, fica uma reunião Tu não sabe o que que é isso? Tu não sabe o que que é isso? É o comando sangue bom Mais de mil se habilitou pra fazer parte da quadrilha Um fússil pra cada um, cada um catouca ninja Cada um catouca ninja Cada um catouca ninja Caroço de toca ninja E o boy de toca ninja Luquinha de toca ninja Faz parte da quadrilha Piel de toca ninja Do clutch de toca ninja Geral de toca ninja Mas faz parte da quadrilha Pode acreditar, hein, mano Oi, DJ Tanca, toca ninja DJ Lucas, toca ninja Gandinho, toca ninja E faz parte da quadrilha, hein É quente, hein E aí Abertura